Olá, Fortaleza no Ceará terá mais uma escola técnica. Foi inaugurada pela presidenta Dilma Rousseff a escola estadual profissional Jaime de Oliveira. Serão oferecidos cursos técnicos com duração de até três anos de produção de áudio e vídeo, desenho de construção civil, eletromecânica e informática. Para a construção da escola e para a compra de equipamentos foram usados mais de 7 milhões de reais. Na mesma cerimônia foram entregues ônibus do programa Caminho da Escola. Veja como foi. Dilma Rousseff, acompanhada do governador de todos os cearenses, Cid Gomes. Senhoras e senhores podem ocupar seus lugares. Dando início a esta cerimônia, ouviremos a saudação do prefeito de Fortaleza, Roberto Cláudio. Boa noite. Meu boa noite muito especial a cada um dos estudantes aqui presentes. Meu boa noite muito carinhoso a todos os professores e trabalhadores de educação do estado do Ceará que também prestigiu essa noite. Meu boa noite muito especial a nossa querida presidenta da República, Dilma Rousseff. Meu carinhoso e cordial boa noite também ao meu amigo, querido governador do Ceará, Cid Gomes. Também saudar com muita satisfação os ministros de Estado da Educação, Aloysio Mercadante, da Agricultura e Pecuária, Antônio Andrade, da Integração Nacional, Fernando Coelho, do Desenvolvimento Agrário, Pepe Vargas e o ministro dos Portos, Cearense, Leônidas Cristino. Também saudar nosso querido vice-governador Domingos Filho, aos deputados federais aqui presentes, Arthur Bruno, Chico Lopes, Joana Nias, Eudes Xavier, Zé Ayrton e Edson Silva, e ao vice-reitor da Universidade Federal do Ceará, professor Henri Campos, a todos os vereadores de Fortaleza, saudá-los em nome do presidente da Câmara, Walter Cavalcante, e minha saudação final à presidenta da prece, Aninha do Quito, nossa querida amiga. Hoje, presidenta, foi um dia muito especial, eu diria até marcante, de como as parcerias entre os governos, nesse caso, entre o governo federal e o governo estadual, entre a senhora e o governador Cid, tem trazido frutos importantes para o Estado. Hoje à tarde, uma série de medidas salvadoras para a seca e de investimentos em infraestrutura foram lançados. Mas, sem dúvida, a gente fecha com chave de ouro, essa noite, aqui nessa escola, inaugurando um equipamento que irá transformar vidas, que irá realizar sonhos dos jovens que querem, pelo caminho da educação, encontrarem um novo futuro. A animação está tão grande que eu vou encurtar aqui a fala, presidenta, e só registrar que se há um legado do governo do Cid, dentre tantos, na área de infraestrutura, de estrada, de água, do castelão, dos centros de eventos, de investimentos na saúde, se há um legado que vai ficar para a história desse Estado, são os investimentos em educação, que estão dando ao jovem escola de tempo integral, que estão ensinando os jovens um ofício, uma profissão, e dando, abrindo a porta para o caminho definitivo da autonomia de uma nova cidadania. Por isso, estou aqui para reconhecer o trabalho da senhora e do governador Cid, entregando essa escola ao município de Fortaleza. E, obviamente, também já assumir o compromisso em melhorar a educação do nosso município, que hoje, infelizmente, é a segunda pior do Estado do Ceará. Vou precisar de muito trabalho, mas já de antemão, de muita solidariedade do governador Cid, do ministro Mercadante e da senhora, para a gente fazer de Fortaleza um exemplo para o Brasil, como o Ceará está dando. Parabéns, governador, parabéns, presidenta. Um forte abraço e boa noite. Nesse momento, assistiremos a apresentação de vídeo institucional a evolução do ensino médio integrado no Ceará. Por favor, meu amigo. Pois não. Você me dá uma informação? Liga. Onde é que fica a escola de ensino médio mais próxima? Oxe, está fácil. É bem ali, é bem pertinho. É uma escola profissional. Ah, então tem sorte. Foi. Olha o seguinte, deixa eu só passar a água no rosto ali, que eu acompanho já o senhor até lá. Ele não disse que para chegar aqui era o culo? Daí é a escola. Essa escola estadual de educação profissional é uma das dezenas de EPs que o governo do Ceará mantém aqui no Estado. Estão até construindo outros por aí. Escuta, 15 que é para mais de 100. Já pensou? Vem. As escolas fazem parte do programa Brasil Profissionalizado. Uma parceria entre o governo federal, que investiu 300 milhões, e o governo do Estado de Ceará, que investiu 500 milhões. E que tanto de curso eles oferecem para os estudantes? Oxe, homem. É formação que não acaba mais, homem. Tem para todo tipo de profissão. Vem comigo, vem. Vem comigo, vem. Vem comigo, vem. E aí, o que achou de tudo isso? Rapaz, eu fico pensando como essas escolas profissionais estão mudando a vida dos estudantes. É uma conquista. É a oportunidade que eles têm de construir o futuro. Você quer ver o que isso significa? O estágio foi muito bom porque a partir do mês eu pude ter experiências e ver aquilo que eu pude ver na teoria e na prática. Hoje curso, graduação em engenharia de petróleo. E se hoje estou aqui é por causa da escola profissional. Sou guia de turismo, onde saí da escola profissional, onde me deu a oportunidade de sair um pouco mais alto pensando no meu futuro. Hoje eu conquistei meu espaço no mercado de trabalho e estou muito orgulhosa de mim mesma. Sou Ivaneide, funcionária concursada do Hospital Regional do Cariri. A escola profissional de Barbalha mudou a minha vida. Hoje em dia, eu agradeço essa oportunidade que o governo me deu. De ter me dado o ensino, de ter me trazido para a minha vida uma perspectiva que até então eu não tinha na escola comum. Essa perspectiva de terminar o ensino médio como curso profissionalizante. E hoje em dia eu trabalho em uma das maiores obras do país. O Instituto Câncer do Ceará tem orgulho em participar desse programa, oferecendo campo de estágio e contratando egressos do respectivo programa. Acreditamos que estamos colaborando para o desenvolvimento do Estado e para o bem-estar da população cearense. Então nós temos certeza que por tudo isso, nós podemos acreditar que é um novo jeito de ver e sentir e cuidar da juventude cearense. A maior mudança na minha vida foi eu saber que eu podia mudar o mundo. Poder perceber através da escola profissionalizante que isso realmente podia acontecer. Hoje eu sou orgulho da minha escola, sou orgulho do meu diretor, da sociedade tabuleirense e para os meus pais também. E hoje eu curso Engenharia Civil na Universidade Federal do Rio Grande do Norte. E eu estou muito feliz. Ei, Fernandinha. Minha filha. O presente da minha vida. Olha ela ali. Olha ela ali. E eu pedreiro. E ela engenheira. E a minha filha. Obrigada. O jovem Salomão Jonas Agostinho Nunes, do curso de Informática do Colégio Joaquim Nogueira. Boa noite. Primeiramente, boa noite a toda mesa, aos alunos presentes. Como já foi dito antes, meu nome é Salomão Jonas. Eu me formei em Informática na Escola Estadual de Educação Profissional Joaquim Nogueira. E eu vou até encurtar um pouco a minha fala, porque eu já tinha planejado algumas coisas, mas devido ao tempo eu tenho que encurtar um pouco. Então, o que eu tenho mais para dizer para vocês hoje é que, para todos os alunos que são aqui presentes, e para os pais, para os alunos funcionários, é que vocês aproveitem essa oportunidade que vocês estão tendo. Porque aproveitem da mesma forma que eu aproveitei, como muitas outras pessoas aproveitaram. Eu me lembro muito bem do meu irmão, há algum tempo, falando que ele, que é 10 anos mais velho do que eu, e ele falava que na época dele não existiam esses projetos, não existiam essas oportunidades que vocês estão tendo hoje. Então, vocês aproveitem com toda a força, com toda a garra de vocês. Vai ser difícil, é difícil, eu tenho muita gente, muito aluno aqui de Joaquim Nogueira, muito aluno dos outros colégios, e que sabem que é difícil estudar em uma escola de nível integral. É cansaço, bate todas as possibilidades para você desistir. Mas, se eu tenho uma coisa que eu aprendi nessa escola aqui, na Joaquim Nogueira, é que vocês, não desistem dos sonhos de vocês. Eu morei 17 anos no Bom Jardim, que é muita gente que conhece o bairro. E então, eu vi assim, eu tinha tudo para trilhar um outro caminho, entendeu? Eu tinha tudo para ser uma pessoa que estava totalmente à margem da sociedade. Só que, com esse projeto, eu acho que ele vem mais do que dar uma formação para você. Esse projeto vai mais do que ele formar um profissional, ele forma cidadão. Porque você pode ser um ótimo engenheiro, você pode ser um ótimo médico, mas se você não tiver caráter, se você não tiver uma boa educação, você não vai ser nada. Então, é isso, essas são as minhas palavras, que vocês aproveitem essa oportunidade que vocês estão tendo. E que a educação é isso, a educação é tudo e é a saída para resolver grande parte, não todos os problemas, porque nenhuma nação consegue resolver todos os problemas. Mas a educação é a base para a gente conseguir melhorar muita coisa, ainda que ainda tenha para a gente se concentrar nesse nosso Brasil. Obrigado. Diz o que você está fazendo. Diz para eles o que você está fazendo. E uma prova que eu sou tão grato por essa escola, é que eu fiz um concurso para a UFC ano passado, acabei passando, e um dos requisitos que eles exigiam é que você tivesse uma formação integral de nível profissional. Então, se eu não tivesse me estudado em uma escola nesse projeto, eu provavelmente não estaria no local onde eu estou hoje. Então, é isso e boa noite para todos. Para fazer uso da palavra, convidamos o ministro da Educação, Aluísio Mercadante. Boa noite a todos vocês, especialmente aos estudantes que aqui estão. Eu queria saudar a presidenta Dilma, saudar o governador Cid Gomes, saudar os ministros que trabalham junto com a presidenta, Antônio Andrade da Agricultura, Fernando Bezerra da Integração Nacional, o ministro do Desenvolvimento Agrário, Pepe Wagner, Leônida Cristino, que é cearense e é o ministro que está conduzindo a reforma dos portos, saudar o prefeito Roberto Cláudio e, em nome dele, saudar todos os demais presentes, autoridades, secretários, especialmente vocês. Nós só seremos um país plenamente desenvolvido se nós tivermos educação universal e de qualidade para todos. O Nordeste, hoje, tem 27% da população brasileira e 13% do produto interno bruto. O Nordeste vem crescendo mais que as outras regiões por uma série de políticas públicas iniciadas no governo do presidente Lula e que vem tendo um excelente salto de qualidade no governo da presidenta Dilma. Mas sustentar esse crescimento do Nordeste e do Brasil e fazer um país com menos desigualdade, com mais oportunidade, é só se nós dermos prioridade absoluta para a educação em todos os níveis. E se há uma coisa que é uma marca do governo Cid Gomes e é uma marca do governo Dilma, é que os dois colocaram a educação como uma das maiores prioridades do seu governo. Está no topo das prioridades públicas. Eu tenho acompanhado muito de perto a educação do Ceará. Nós tivemos aqui um salto extraordinário no processo de alfabetização, especialmente na primeira, segunda e terceira série, ao longo dos últimos anos. Tanto que o programa de alfabetização na Idade Certa hoje é um pacto nacional em todo o Brasil, que pega de norte a sul do país. Esse ano nós estamos dando uma bolsa para 362 mil professores alfabetizadores, 15 mil monitores, 38 universidades, para melhorar a alfabetização no Brasil. E nós temos feito, a presidenta Dilma e o governador Cid Gomes, muita coisa juntas. Nas creches, nós construímos 94 creches que nós estamos concluindo aqui no Estado do Ceará e temos mais 117 para contratar. E agora, governador, as creches, o MEC, se optar pelo regime de RDC, presidenta, nós vamos entregar em seis meses a creche pronta. E por que a creche? Porque é ali que a gente começa a preparar a alfabetização, especialmente para as famílias que não têm as mesmas condições, que os pais não são letrados. A creche e a pré-escola são essenciais para dar igualdade e oportunidade no início da vida educacional. Nós já construímos 265 quadras poliesportivas no Estado, temos mais 91 para contratar e 597 são sendo construídas nos municípios, nas escolas municipais. Eu queria chamar a atenção também para a educação em tempo integral. Não há educação de qualidade sem escola em tempo integral. Não há. A experiência internacional mostra que esse é o caminho para a gente ter uma verdadeira escola de qualidade no Brasil. Nós já temos hoje uma parceria com o governo do Estado e com os municípios de 2.739 escolas de tempo integral no Estado do Ceará. São sete horas. Agora, aqui nessa escola, nós estamos indo além disso. Aqui nós temos o ensino regular e o ensino técnico profissionalizante com oito horas de aula todos os dias. E, portanto, vocês vão sair daqui não só concluindo o ensino médio, mas vocês vão sair daqui já com uma profissão para entrar no mercado de trabalho. Quem quiser continuar e tentar uma vaga na universidade, nós temos 1 milhão e 300 mil bolsas do ProUni, que deu lugar para os filhos dos pedreiros poderem estudar nas escolas e as universidades desse país. Nós já temos hoje, governador e presidenta, 800 mil bolsas do FIES. E quem pegar a bolsa do FIES e for ser médico para trabalhar na saúde pública ou for ser professor, ele paga inteiramente com o seu trabalho o financiamento da escola. E, a partir desse ano, a presidenta Dilma implantou uma política que vai mudar a história da educação pública no país. porque já esse ano e em quatro anos, metade das vagas de todos os cursos em todos os turnos das universidades federais serão para os alunos da escola pública do Brasil. Por quê? Porque eles são 88% dos alunos do Brasil. E, nesse país, em 1997, só 0,5%, prestem atenção, só 0,5% dos jovens, entre os 20% mais pobres, estavam na universidade ou tinham cursado um curso universitário. Isso precisa acabar nesse país. A desigualdade vai acabar na sala de aula, dando a mesma oportunidade de estudar, de entrar nas boas universidades, se formar e poder trabalhar. Por isso, e nós precisamos, além do ensino universitário, fortalecer o ensino técnico profissionalizante. A presidenta Dilma fez o programa, o Pronatec, que o governador Cidio Gomes é um grande parceiro. E nós já temos 2,5 milhões de matrículas de ensino técnico profissionalizante no país. E, esse ano, vamos fazer mais 2,3 milhões de matrículas. Portanto, eu termino dizendo que esses ônibus vão levar os jovens que um dia vão estar numa escola como essa, numa escola de qualidade, especialmente na área rural, especialmente as crianças com deficiência. Nós já entregamos aqui no Ceará 1.800 ônibus, 1.200 do governo federal. E só agora serão 567 ônibus que estão sendo entregues de 2012. Hoje nós estamos mostrando os vários tipos de ônibus, 14 cidades, 14 ônibus serão distribuídos. Portanto, eu termino dizendo para vocês três coisas, três coisas fundamentais. Primeiro, estudem. Segundo, estudem. E terceiro, estudem, que é o que o Brasil precisa de vocês. Muito obrigado. Nesse momento, procederemos à entrega das chaves dos ônibus escolares pela Presidenta da República, Dilma Rousseff, o Governador de todos os cearenses, Cid Gomes, e o Ministro da Educação, Aluísio Mercadante. Convidamos os prefeitos dos seguintes municípios para receber as chaves. Prefeito de Acaraú, Alexandre da Silveira, que recebe a chave de um ônibus escolar. Está aí? Alexandre da Silveira, prefeito de Acaraú, recebendo a chave de um ônibus escolar. Agora, a vez do Vice-Prefeito de Arneróis, Matheus Júnior, para receber das mãos da Presidenta Dilma, do Governador Cid Gomes, e do Ministro Aluísio Mercadante, a chave de um ônibus escolar. Está aí? Sorriu para a foto, recebeu os aplausos. Agora, a vez de Banabuiu, Veridiano Pereira de Sales, Prefeito Veridiano Pereira de Sales, recebendo as chaves de dois ônibus escolares. Agora, é a vez do município de Barreira, Prefeito Antônio Peixoto Saldanha, recebendo a chave de um ônibus escolar. Nas mãos da Presidenta Dilma, do Governador de todos os cearenses, Cid Gomes, e do Ministro da Educação, Aluísio Mercadante. Está aí o Prefeito, sorridente, sorriu, pousou para a foto, recebeu os aplausos. E agora, é a vez de Boa Viagem. Fernando Assef, recebe a chave de um ônibus escolar. Está aí o Prefeito, Fernando Assef, recebendo da Presidenta Dilma Rousseff, do Governador Cid Gomes, e do Ministro Aluísio Mercadante, a chave de um ônibus feliz da vida. Agora, é a vez de Cascavel. Ivonete Matheus, Prefeita Ivonete Matheus Pereira, recebe a chave de um ônibus escolar. das mãos da Presidenta Dilma Rousseff, do Ministro Aluísio Mercadante, do Governador de todos os cearenses, Cid Gomes. Sorriu, pousou para a foto, e agora é a vez de Quiterianópolis. Prefeito José Barreto Couto Neto, vai receber a chave de um ônibus escolar. município de Quiterianópolis. Agora, a vez de Quixadá, João Hudson Rodrigues Bezerra, recebe as chaves de dois ônibus escolares. Município de Quixadá. Está aí o Prefeito, João Hudson. Agora, é a vez de Sobral, Vice-Prefeito Carlos Hilton. Recebe as chaves de três ônibus escolares, das mãos da Presidenta Dilma Rousseff, do Governador Cid Gomes, e do Ministro da Educação, Aloysio Mercadante. Feliz da vida, sorriu para a foto, recebeu os aplausos do público. E agora é a vez de Solonópolis. Prefeito José Ebston Nogueira Pinheiro, recebe a chave de um ônibus escolar, das mãos da Presidenta Dilma, do Governador de todos os cearenses, Cid Gomes, e do Ministro, Aloysio Mercadante. Sorriu para a foto, recebeu os aplausos. E agora, senhoras e senhores, vamos ouvir agora as palavras do Governador de todos os cearenses, Cid Gomes. Muito boa noite. Queria cumprimentar a Presidenta Dilma Rousseff, cumprimentar o Ministro da Educação, Aloysio Mercadante, e em seu nome, abraçar todos os ministros que acompanham a Presidente Dilma, cumprimentar o Vice-Governador do Estado, Domingos Filho, cumprimentar o deputado Roberto Cláudio, prefeito de Fortaleza, em seu nome, abraçar e parabenizar todos os prefeitos que receberam aqui esse instrumento importante de levar as crianças para as escolas, cumprimentar o deputado Zezinho Albuquerque, e em nome deles, abraçar a todos os deputados estaduais, cumprimentar o secretário da Educação e Exercício, Maurício Holanda, cumprimentar o Presidente da Câmara, em seu nome, a todos os vereadores, Walter Cavalcante, cumprimentar a Mônica, diretora da Escola Estadual de Educação Profissional, Jaime de Oliveira, Cumprimentar a Maria da Penha, esposa do Jaime Alencar, que empresta o seu nome a essa escola, e cumprimentar todos os estudantes das escolas de ensino médio do Estado do Ceará, que aqui vieram a esse evento em nome do Salomão, que falou pelos estudantes. Minhas queridas amigas, meus queridos amigos, para mim é uma grande alegria estar hoje participando daquela que é a 91ª inauguração de uma escola de educação profissional. Esse é um esforço que começou em 2008 e que hoje já permite a mais de 35 mil jovens cearenses, filhos de trabalhadores, pessoas pobres, terem uma educação de boa qualidade, uma educação que dê a condição a essas pessoas que não nasceram em berço de ouro, a essas pessoas que não puderam estudar numa escola particular, de competir em pé de igualdade com pessoas da classe média, pessoas que, tradicionalmente, por terem uma melhor escola, conquistam e ainda permanece esse quadro a grande maioria das vagas do ensino superior. Presidenta Dilma, eu tenho um sonho e esse sonho é que daqui a alguns anos e eu ainda possa presenciar isso, nós possamos assistir ao anúncio dos aprovados no vestibular de medicina em Fortaleza ou nas faculdades que tem de medicina no interior do Estado e ver uma participação proporcional de filhos de trabalhadores, de jovens pobres, de estudantes da escola pública sendo aprovados nesse curso. Não há um outro caminho para que esse sonho seja concretizado. O caminho é o governo federal, é o governo, os governos de Estado, as prefeituras compreenderem a importância da escola pública. a escola pública tem que ser uma escola de qualidade, tem que ser uma escola que ensine aos jovens a pensar e mais do que isso, alimentem sempre no coração dos jovens, das moças e dos rapazes, o sonho de que é possível conquistar cada um daquele que nós planejamos, daquilo que nós desejamos. é esse futuro que eu desejo a vocês e é para esse futuro que eu quero trabalhar até o último dia em que estiver na vida pública. Vou acrescentar as três palavras do ministro Mercadante, uma quarta palavra. Me permitam dar esse conselho e reiterar, estudem, estudem, estudem e sonhem, o futuro será de vocês. Um beijo no coração. Nesse momento, convidamos a presidenta Dilma Rousseff, o governador de todos os cearenses, Cid Gomes, o ministro da Educação, Aluísio Mercadante, o secretário estadual de Educação em Exercício, Maurício Holanda, o prefeito de Fortaleza, Roberto Cláudio e a senhora Maria da Penha Matos Alencar, viúva do homenageado Jaime de Oliveira, a de cerrarem a placa alusiva à inauguração da Escola Estadual de Educação Profissional Jaime Alencar de Oliveira. Vamos fazer uma contagem. Inaugurou! Está inaugurada a Escola Estadual de Educação Profissional Jaime Alencar de Oliveira. Senhoras e senhores, vamos ouvir agora a Presidenta da República, Dilma Rousseff! Boa noite, muito boa noite aqui a todos os estudantes presentes nesse arco. Eu queria cumprimentar o governador Cid Gomes, pela parceria, pela parceria que nós temos construído desde o governo Lula até agora. Eu queria também cumprimentar o prefeito Roberto Cláudio de Fortaleza. E ao cumprimentar o Roberto Cláudio, eu cumprimento todos os prefeitos e prefeitas aqui presentes. Queria cumprimentar também a Maria da Penha Matos Alencar, viúva do professor Jaime Alencar de Oliveira, que recebe esta homenagem. Queria saudar os ministros de Estado que me acompanham nessa presença minha hoje aqui, nesse valoroso Estado do Ceará. vou cumprimentar o ministro da Educação Aluísio Mercadante, o ministro cearense, ministro dos portos, Leone da Cristina, o ministro da Agricultura Antônio Andrade, o ministro Fernando Bezerra da Integração, ministro Pepe Vargas do Desenvolvimento Agrário. Queria cumprimentar também o vice-governador do Ceará, Domingos Filho. Cumprimentar os deputados federais aqui presentes, Arthur Bruno, Chico Lopes, Edson Silva, Eudes Xavier, João Ananias, José Ayrton Cirilo. Queria cumprimentar também o reitor da Universidade Federal do Ceará, Henri Campos. Cumprimentar o secretário de Educação em Exercício, Maurício Holanda. Queria cumprimentar a Mônica Silva, diretora da Escola Estadual de Educação Profissional Jaime de Oliveira. Quando eu cumprimento a Mônica Silva, eu quero cumprimentar de forma muito especial todas as professoras e professores e os trabalhadores na área de educação e os orientadores dessa instituição. queria cumprimentar também as senhoras e os senhores jornalistas, fotógrafos e cinegrafistas aqui presentes. Meus queridos amigos e amigas, eu queria dizer para vocês nesta noite aqui no Ceará em Fortaleza e nessa escola o compromisso forte, o compromisso que é um compromisso que eu diria o maior compromisso do meu governo. Por que que o compromisso com a educação tem de ser o maior compromisso de um governo? Entre todas as ações que um governo faz. E olha que nós fazemos ações na área de infraestrutura, no combate aos efeitos danosos da seca, na construção de mecanismos de convivência com a seca, na construção da infraestrutura hídrica, em todas as atividades do Minha Casa Minha Vida, em todo o processo de compromisso nosso de acabar com a pobreza extrema no nosso país, tem um compromisso que surge como sendo o mais importante compromisso de todos. Esse compromisso é com as pessoas e como o nosso compromisso maior é com as pessoas, é por isso que garantir ao conjunto de crianças e jovens desse país acesso à educação de qualidade tem de ser o maior compromisso do meu governo. Nós queremos construir uma nação mais igual, mais igual socialmente e territorialmente. Daí porque me orgulha muito estar aqui no Ceará. aqui é um local que tem um governo comprometido com a educação. É um orgulho para nós saber que prefeitos agindo em conjunto e o governador são responsáveis pelo maior, um dos maiores idebes do país inteiro. E vocês têm de se orgulhar disso, vocês têm de se orgulhar disso, porque isso é a prova que o cidadão e a cidadã, o pai e a mãe, o filho e a filha, a criança aqui do Nordeste ao ter oportunidade iguala ou supera qualquer outra criança em nosso país. Eu tenho muito orgulho da parceria desenvolvida pelo o meu governo e o governo do presidente Lula, ao qual eu participei como ministra desenvolvida aqui no Ceará. Porque aqui no Ceará uma das melhores práticas do Brasil teve lugar. Eu me refiro à alfabetização na idade certa. E quando eu falo da alfabetização na idade certa, eu tenho de falar na professora ou no professor alfabetizador que no nosso país tem de ser valorizado e valorizado quer dizer ter salário adequado e ter formação adequada. É por isso, é por esse grande, essa grande iniciativa chamada alfabetização na idade certa, que nós, olhando a experiência do Ceará, adotamos o Pacto Nacional pela alfabetização na idade certa. E isso é a condição para o nosso país ser uma nação desenvolvida. O que que nós queremos para o Brasil? É uma coisa que nós temos de nos perguntar. Nós queremos que o Brasil seja uma nação de classe média, uma nação sem pobreza. Aliás, esse é o princípio do meu governo, afirmar uma coisa que pode parecer o óbvio ululante para muitos. País rico é país sem pobreza. Mas que não é o óbvio ululante no Brasil, teve gente que achou que era possível criar um país desenvolvido e deixar à margem desse país milhões de brasileiros e vastas regiões do país. Nós, nos últimos anos, provamos que esse país só será grande e forte se as pessoas que o compõem, os 190 milhões de brasileiros e de brasileiras, de brasileirinhos e de brasileirinhas, forem considerados participantes da nossa riqueza. E aí, a educação tem um papel fundamental. Cresce, alfabetização na idade certa. e eu estou aqui numa escola que eu nunca tinha visto na minha época. Eu sou da época que o que era bom no Brasil era escola pública, mas a escola pública daquela época era uma escola pública para poucos. Eu estudei no Colégio Estadual de Minas Gerais. Apesar de ser o melhor colégio daquela época, não tinha um laboratório como tem aqui. E eu quero dizer que educação em tempo integral, que combine o ensino médio com o ensino profissionalizante, é fundamental para o nosso país crescer e se desenvolver. Não há... O mercadante falou isso aqui. Se a gente for olhar a história do mundo, se você olhar os Estados Unidos, Alemanha, a China, nenhum país, nenhum país chegou a se desenvolver enquanto nação, a se tornar um país desenvolvido enquanto não deu para as suas crianças educação em tempo integral. E aqui eu estou falando, eu estou falando também, não apenas no ensino médio combinado com o profissionalizante. Eu estou falando de educação, que a pessoa estuda português, por matemática, ciências em geral e uma língua de manhã e replica de tarde, português, matemática, ciências e uma língua. Nós precisamos disso para formar os nossos cientistas, nós precisamos disso para formar os nossos tecnólogos, nós precisamos disso para formar os nossos profissionais técnicos, nós precisamos disso para formar os nossos universitários e os nossos doutores. E aí eu quero dizer uma coisa para vocês, nós enviamos ao Congresso uma medida provisória que propõe uma medida para garantir recursos para a educação. Que recursos? Recursos para garantir que o ensino em tempo integral se generalize no Brasil, seja a regra e não a exceção. Temos governadores como o governador Cid Gomes e por isso eu tenho orgulho de ostentar essa marca aqui das 91 escolas estaduais de educação profissional inauguradas. porque é um esforço imenso que os governadores e o governo federal hoje fazem. Nós precisamos de mais recursos para investir em educação e aí não é só investir em prédios bonitos, é investir no custeio, é dar salário para professor, é dar laboratório e é pagar o custeio caro, necessário para escolas de tempo integral. Por isso eu propus que os royalties, todos os royalties do petróleo fossem empregados na educação pelos municípios, pelo Estado e pela União. Por que isso? Porque nós sabemos que o petróleo não é uma fonte renovável. o petróleo não é, repito, uma fonte renovável. Então, se nós temos essa riqueza, nós temos de transformar essa riqueza no que há de mais nobre. E o que há de mais nobre para um pai e para uma mãe? O que há de mais nobre para um pai e para uma mãe é querer que seu filho ou sua filha tenha uma vida melhor que a sua? É isso que cada um de nós quer para os seus filhos e seus netos. Além disso, o que o Brasil precisa? O Brasil precisa de trabalho cada vez mais qualificado, porque nós queremos que os nossos trabalhadores tenham salários cada vez mais adequados, elevados para manter e dar conforto para os seus e para as suas famílias. A única forma, a única forma sustentável de melhorar a renda e a qualidade do trabalho num país como o Brasil é apostar em educação. E daí, esse conselho de educação mais educação mais educação, a gente pode multiplicar por mil, por cinco mil, por um milhão. Nunca será suficiente. Educação é oportunidade para todos os brasileiros na veia. Uma coisa que me orgulha muito no Brasil de hoje é que diminuiu a diferença social entre as pessoas. Antes, no Brasil, ninguém via uma família de menor renda viajando de avião. Hoje, as pessoas têm acesso ao avião. Hoje, a mãe que colocou o filho dela lá no ProUni, o que ela quer? Ela quer que ele se forme e que depois ele tenha oportunidade de estudar no exterior, nas melhores faculdades do mundo, no Ciências Sem Fronteiras. Um pai, um pai que contratou, que contratou o financiamento educacional chamado FIES para seu filho, ele quer que seu filho consiga pagar seu financiamento e a melhor forma de pagar, se ele for médico ou professor, é trabalhando, ganhando seu dinheiro para si. E o tempo em que ele trabalhar conta como dinheiro para pagar o empréstimo do FIES. Eu queria dizer para vocês que hoje, aqui, nós estamos num lugar que é um exemplo para o Brasil. esta escola é de fato a escola que nós queremos que ocorra em todos os rincões desse país. Aqui tem uma das melhores práticas educacionais. Por isso, eu estou muito feliz de estar aqui com o governador, com os prefeitos e queria dizer uma coisa. ônibus escolar. Ônibus escolar é, sobretudo, a demonstração que esse país mudou, que nós não queremos as nossas crianças sendo carregadas, sendo transportadas por ônibus inadequados. por isso, o governo federal tem esse imenso empenho de entregar aos prefeitos essa qualidade de ônibus. E a população vai compreender que onde tiver um ônibus amarelinho escrito escolar, o motorista vai ter de ter mais cuidado para ultrapassar, o motorista vai ter de ter mais consideração porque ele está cheio de crianças. E as crianças do nosso país, além de ser um patrimônio humano de cada um de nós adultos, é também um patrimônio do futuro desse país. Educação é oportunidade. O que eu quero para os brasileiros e para as brasileiras não é dizer que um é igual ao outro porque ninguém é igual a ninguém. cada um de nós é um mundo, cada um de nós tem o seu jeito e isso que faz a imensa alegria de conviver numa sociedade. Mas as oportunidades, essas sim, essas têm de ser iguais. E aí nós estamos diante disso. O nosso desafio é garantir cada vez mais oportunidades iguais para todos, sem exceção, sem exceção de sobrenome, sem exceção de origem social, sem exceção se é uma mulher, sem exceção se é negro ou branco, sem exceção se é índio ou não, enfim, nós queremos sem discriminação oportunidades para cada um dos brasileiros e das brasileiras. E a palavra síntese de oportunidade é educação. Por isso, eu quero dizer para vocês que eu desejo aqui hoje que esse processo que teve origem aqui no Ceará, por exemplo, como eu disse, o da afabetização na idade certa. Essa forma de organizar o ensino médio com o profissionalizante seja estendida a todos os rincões do nosso país. E é isso que o ministro Mercadante está fazendo em todo o território nacional. Um beijo a cada um de vocês. Meu obrigado, meu muito obrigado. Aqui nesse Estado, eu tive uma das maiores votações para me eleger presidenta da República. Hoje, eu sou presidenta de todos os brasileiros. Agora, quero falar uma coisa para vocês. eu me sinto muito, mas muito mesmo, presidenta de todos os cearenses. Homens e mulheres. Um beijo para vocês. As palavras da presidenta Dilma Rousseff e juntamente com o governador de todos os cearenses, Cid Gomes, agradecem a presença de cada um de vocês. Cadê o tchauzinho da presidenta Dilma? Cadê o tchauzinho do nosso governador Cid Gomes? Obrigado, minha gente. Boa noite. Você acompanhou a reapresentação da cerimônia de inauguração da Escola Estadual Profissional Jaime de Oliveira. No local serão oferecidos cursos técnicos com duração de até três anos nas áreas de produção de áudio e vídeo, desenho de construção civil, eletromecânica e informática. Foram usados mais de sete milhões de reais para a construção da escola e a compra de equipamentos. Na mesma cerimônia, também foram entregues ônibus do programa Caminho da Escola. Continue com a gente. NBR, a TV do Governo Federal. Tchau. 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 Tchau.